Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver Um corpo de ciúme nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo Preciso de um tempo Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Nunca é Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais